E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo mostraremos um jogo X2 que foi feito numa live totalmente com nosso amigo Vicentinho, na qual caímos de terreno e acabamos mostrando uma superidade muito grande no jogo macro e com isso acabamos por literalmente esmagar o oponente. Isso aí, confiram esse vídeo e caso queiram ver mais conto assim, fiquem atentos na nossa Twitch porque outro e meio a gente terá live lá de StarCraft e outros jogos. Sério, você acha que pega mal? O importante é gostar do que a gente faz. Exatamente, amor próprio é tudo. Não, você acha que é problema ou não fazer isso? Você vai tá perdendo tempo. Não, não na minha conta, não tem outra conta, né? Não, mas é independente, mas ainda que conte, não sei se faz diferença. Quando eu tinha o meu canal, em 2011, que eu era criancinha, eu ficava dando F5 no meus vídeos. Mas não conta, eu acho, não conta. Batia 300 viu meu vídeo na época. Só no F5. E só travava nas 300 porque tinha aquele bug lá ainda, dos 300 viu. Vou pegar de novo, né? Fazer 3 sets before a bug, Gustavo. Me salve nesse early game. Eu acredito em você. Não sei se eu deveria, mas eu acredito. Perdi tempo aqui. Vamos lá. Eu vou tirar dos quartéis de uma vez, já que eu perdi tempo, né? Eu vou fazer 200 e 200 hidralisca. Tá, cadê a sonda do terror do Protoss? Sai daqui, né? Sonda não fica na minha base nunca, cara. É, tudo isso que eu te falo. Pode fingir com a sonda, tô nem aí, mas aqui você não vai ficar, não. Vou seguir a sonda, vai. Ela pode vir, mas não pode vir? Não, ela não pode ficar na minha base parada no cantinho, que eu conheço muito bem o Protoss. Né? Ele pode aprontar. Você não pode aprontar, não. A sonda não. Ah, eu posso. A sonda não. Mas eu só não faço o Proxy que eu não sei fazer Proxy, senão eu faria Proxy nos caras. Então seria T-Zero? Não, brincar um pouquinho, só pra zoar. Não fazer jogo sério. T-Zero? Não, não. T-Zero é o aligode da vida. Então você ia trollar o jogo? É. O cara abriu com dois gate aqui, mano. Quem faz T-Zero é o aligode da vida. Isso você pode falar que o cara T-Zero mesmo. Ah, meu Deus do céu. Você não. Você tá apanhando pra um Reaper, mano. É porque eu atrasei sem querer. Não, velho. Você não atrasou, velho. Você fez um reactor no teu quartel, mano. Não, é que eu atrasei mesmo. É que sem querer eu esqueci de fazer. Você não atrasou. Você fez um reactor no teu quartel. É, eu falo que eu atrasei de verdade. Porque quando eu vi, eu tava com 300 e não tinha feito o quartel, entendeu? Mas ainda assim, velho. Por que que você... Então, mas ainda assim, por que que você fez um reactor no teu quartel? Isso aqui, ó. Isso aqui que sai primeiro. Tem um do muro, entendeu? Não vi nada. O que tá no muro saiu antes do outro. Fique a levar porrada. Não posso esperar. Sim, é esse que eu tô falando. É o que tem... O reator... O reator... Embaixo tem um laboratório técnico. Na verdade eu fiz ambos. Essa é a minha história. É. Quando você poderia tá fazendo Nidale, né, mano? O reator... Sim. Que eu atrasei sem querer. Fui burro! Meu Deus. Eu não vou nem falar mais nada. Não entendeu. Não entendeu. Não consegue. Mas vocês não conseguem. Eu não vou falar mais nada. Nossa Senhora. É verdade. Você atrasou, Gustavo. Agora eu sei lá. Não atrase mais. Meu pai sempre faz essa pesquisa. Ah, não. A BANCA está sendo atacada. O reator tá sendo atacado. Ajuda ele. Não, 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 não. Ré leão... É um Caleão que é um celista. Fode, fode... Fode, fode. Ou não, porque esse cara é horroroso jogando. Meu pai amado. Ai, a base dos seus aliados está citiada. E uma carga nos salvará. Era isso que você queria? Nossos aliados estão em combate. Pronto. Na minha base ele não entra, então dane-se. Já está a espera. Eu sigo, deixa que eu sigo. Deixa que eu sigo a gente. Não, ele não competiu a gente. Pelo amor de Deus, esse cara achar um jogo, socorro. Dá, dá. Muitas vezes eu escuto o mesmo cara, acabando minhas builds. Liga lá. Aquela esperada básica aqui. Muitas notícias. Câmbio. Sim, senhor. Ei, dá. É claro. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. Seu aliado está em combate. O cara tem DT na minha base, mano. Mano, ainda bem que eu já... Ainda bem que por causa do voodoo eu comecei a fazer polo de engenharia. Cara, você acabou de ver voodoo você não tem polo de engenharia, então não é, ainda bem, pô. Não, ainda bem que eu vi, porque o cara está indo DT, entendeu? Pão de queijo. Pão de queijo hoje? Pode ser? Pode. Pão de queijo. Eu tenho o xorado. Ah não, para de levantar a base, Gustavo. Nosso aliado está sendo atacado. Se prepara para carregar. Nossos aliados estão sendo atacados. Eu tenho um problema com o Hotkey de enterrando, cara. Sempre levanta a base sem querer. Eu acho que é por causa da Hotkey do... Eu também. Eu acho que é por causa da Hotkey do... Esqueci o nome. Cara, o que usa o V como Hotkey? Que eu não sei até... O que usa o V como Hotkey? Do Protoss. Não, é grade normal. O que usa o V como Hotkey? Esqueci o nome. Na base. Você não pode ver aí, mano. Não, não que eu tomei no jogo. Então, por isso mesmo. Eu acho que você poderia ver, né? Se eu não tivesse no jogo, aí... Não, e no Protoss. Eu usava de outra raça que usa. V não faz nada. Eu não sei. Mano, por que eu... Sem que ele apertou o V o tempo todo e levanta a base? Ah, porque ele tá perto do C. Aí eu confundo ambos. Acho que é isso mesmo. A sua base tá sendo atacada. Não tem nada. Ah, tá. Eu acho que é o VT ali, você viu, né? Vê. Vou tentar... Vou ter que botar a base aqui. Traz unidade, velho. Eu tenho detecção. Tá, beleza. É que eu tenho Ling, velho. Ling toma um pau de... 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 Assim. Ah, você tem tipo três Ling sim, mas... Cuidado que tem uma... Lá pra frente tem uma... Vem aqui pra frente. Vem aqui. Vamos um pouquinho. Nossos aliados estão em combate. Pronto. Sabia. Pronto. Joga uma mole e cura, né? Eu nunca fiz isso, cara. Juro. Seu aliado tá sendo atacado. Ajuda ele! Eu tô um pouco lento, cara, porque eu nunca fiz isso, entendeu? Eu nunca precisei fazer isso de Terrano. Tô fazendo agora. Tudo bem. Aham. Nós ouvimos. Pronto pra sacudir a poeira. Vem aqui. Cuida vida. Aham. V.C.E. pronto. Nossos aliados estão sendo atacados. V.C.E. pronto. V.C.E. pronto. Fiz um corvo, tá? Pra poder andar com minhas tropinhas aqui. O tabelo disparado, vamos trabalhar agora. Vamos trabalhar, vai. Vamos tocar o C. Outros de compulsão, porque é uma boa. Para parar os... E para se parar aqui. Um, dois, três. Pronto pra sacudir a poeira. Hum. Vamos desatacar, fala. Isso aqui sobrou de tropa pra... Isso aqui sobrou de tropa minha aqui. Cara, isso não produziu mais, né? Não, eu pedi muito o VCE no início. Peraí, então como que sobrou de tropa? Então ele deveria ter atacado se sobrou de tropa. Depois sofreu ataque nas duas bases. Dropa, velho. Dropa o Protoss. Tá. Vai, vai, vai. Estão atacando o protoss, viu? Ah, o que? Relaxa, velho. Dropa o Protoss, velho. Deixa eu te deixar, comando. Não, foi ver o que era o ataque ali na minha base antes de tudo. É, você vai ver levando as tropas pra lá, porra. Na verdade, eu tô levando o meu... Se você quiser ver, vê, mano. Mas não leva as tropas lá, não, mano. Nossa, depois eu te explicar o que eu fiz. Na verdade, eu tava selecionando tudo. Caralho, Gustavo. Para de se justificar, pelo amor de Deus. Aí eu tava mandando dois pra longe. E agora, cadê? Sentir, ele não vai parar, né? Calma aí. Não sei, mano. Que vergonha, cara. Nossa senhora, que saco, velho. Deve ter que fazer a... Ó, caraca. Vê, o que que rolou no teu drop ali? O que você sentiu? Eu vi que ele me viu e ele já tirou umas tropas pra mim. Pra mim, pra mim. Que te ajudasse qualquer coisa. Isso aqui agora. Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele. Cê tá vendo, Banqueiro Oeste? Cê tá vendo, velho. É isso aí. É isso aí. Nossos aliados estão sendo atacados. Pronto pra sacudir a pro ex. Pronto pra... Ah, meus aliados estão em combate. Ai, a base dos seus aliados está... Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele. Vai atacar o protossus, tá? Vamo lá. Confia no teu potencial. Porque eu confio nele, velho. Se eu tô confiando, cê vai ter confiado também, velho. Diga lá. Diga lá. Essa jazida se encontrou. Seus aliados estão em combate. Nossos aliados estão sendo atacados. Nossos aliados estão sendo atacados. Tão bom ganha esse jogo, Gustavo. Você não faz ideia do quão gostoso foi. Tão bom ganha esse jogo, Gustavo. Tá, não vou subir esse jogo. Mas com esse, o meu tanque tá aqui armadinho, né? Você vai ficar armadinho aqui. Fazer até víbora que eu nunca fiz na minha vida. O problema é saber usar. Ele tá tudo com os tank parados ali. É que esse jogo já tá ganho na real, amigo. O cara tá jogando de duas bases, eu tô com sete bases de Zerg, Aloprano, já matei o aliado dele. O cara tava fazendo speed mech, eu peguei ele fora de posição no meio do mapa e matei tudo. Só que o cara é mech, né, tem 500 tanques na base fazendo turtle. E aí, ó, beleza. Beleza, vou tentar. O que você tem aqui, ó? Beleza, uma base aqui. Vou botar essa base, pelo menos. Pronto pra sacudir a poeira. Erra, dá åpe de 30 moleques. Bande-se-far. Ativax sistemas. Segundo informado. Como é que tá aqui pra dropar? Erra, falta gas. Seus VZs estão sendo atacados! Olha lá, você falou que era fácil. Eu disse que era fácil. Não sei se vai ser, mas eu vou tentar. Nunca usei. Talvez vai ser fácil sim, o cara tá completamente fora de posição. Vai, me ajuda aí. Mas qual que é o bagulho aqui, mano? Eu não sei qual é a hotkey da TLC. Puxa aí sem querer alguns tanques. Funciona. Nossa, é muito easy jogar de vibra, mano. Olha que unidade monstroide. GG, aí o cara aqui tá. Achei que fosse mais difícil usar vibra, mano. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau!